Olá, eu sou a doutora Fabiana Ruda e estamos aqui para falar mais uma vez sobre a desmistificação da psiquiatria. E hoje vamos falar da somatização, das doenças psicossomáticas. E minha convidada de hoje, mais uma vez, Cláudia Sintra. Claudinha, vamos falar das emoções. Como essas emoções influenciam no nosso corpo? Então, primeiro, a primeira condição que a gente tem que começar a entender, que não são as emoções que vão trazer reflexos, tá? Tudo começa pelo pensamento. Então, por exemplo, você sente fome. Não é a emoção da fome. É o estômago que está vazio, que manda um recado para o cérebro, que faz você sentir a fome. Então, esse é o processo, né? É a gente entender que a emoção, ele só é o reflexo para que você possa buscar o que está trazendo ali. Então, a psicossomática, ela diz que todas as emoções estão correlacionadas a uma condição emocional, né? Na medicina tradicional chinesa, ela tem essa abordagem de todas as doenças têm um reflexo no órgão e do órgão tem uma causa emocional. Então, por exemplo, dentro da medicina tradicional chinesa, a pneumonia, a relação da pneumonia é pulmão. O pulmão está colocado dentro da emoção da tristeza. Então, é nesse tripé que a gente vai começando a trabalhar, né? Então, é trazer qual é o sintoma para fazer essa abordagem, esse estudo do órgão da emoção. Nós, ocidentais, a gente não usa muitos órgãos. Então, a gente usa as emoções. Então, a causa da tristeza está te trazendo o quê? Ah, pneumonia, depressão, ansiedade. Ah, então tá. Cada uma dessas tem uma fala, tem um olhar. Ah, eu estou com dor no peito. Ah, ok. Onde é a dor no peito? Ah, no meio. Então, aqui eu já estou entendendo que ele tem alguma coisa dizendo falta de amor paterna. Ah, é mais no seio. Então, aqui eu já tenho que olhar para uma falta de amor de mãe. Não necessariamente a falta do amor do abandono. É algo que está ocasionando. Então, é nessa condição que a gente olha para o sintoma, doença, trazendo essa ideia. É bem interessante isso, ver essa abordagem que você traz, né? Porque a gente, na medicina tradicional, a gente percebe as somatizações como um reflexo. Ou seja, existe um estado emocional que está interferindo no seu corpo. Sim. Então, a gente fala que não tem nenhum corpo sem cabeça e nenhuma cabeça sem corpo. Então, olhar para isso. Eu percebo muito isso nas dores osteoarticulares, principalmente nas mulheres, né? Sim. É muita queixa de dor, de dor no corpo, dor na coluna, dores que muitas vezes chegam a limitar. Só que se a gente tiver um olhar um pouco mais profundo, não é só a dor. É só um reflexo de algo que não está bem aqui. Então, essa pessoa começa a procurar vários especialistas na busca de entender o que está acontecendo, até chegar aqui. E eu acho muito legal, porque assim, se vocês prestarem atenção com a medicina, a medicina saiu de uma coisa geral para uma coisa específica, né? Então, hoje a gente tem... Estou com problema no joelho. Tem o médico do joelho esquerdo e tem o médico do joelho direito. Não é mais as mesmas coisas, né? Então, se você imaginar a medicina ocidental, ela traz aquela necessidade que o paciente vai lá buscar, que é a primeira coisa que ele quer. É, tirar a dor. Então, isso é o que eu vejo ainda da medicina ocidental, né? Tirar a dor. Mas não é a profundidade de... Ok, tem uma dor. O que está causando essa dor? Qual é a mensagem? É o que eu falo muito para os meus clientes. Todos os sintomas, toda a situação, toda a complexidade do problema, da dificuldade, é uma mensagem. Aquilo é o seu espelho, que é o que você vai olhar, vai refletir para você fazer algo diferente. Então, até a doença, a gente precisa começar a olhar para ela de forma diferente. A doença, eu falo que ela é a chance para que a gente mude. Então, por exemplo, ah, eu tenho dores de cabeças recorrentes. Ok, a dor é pequena, você vai lá, toma um remedinho, você, né? Passou. Quando essa dor começa a intensificar, ela já está mostrando um sinal. A partir daquela dor de cabeça recorrente, né? Então, a gente só tem que começar a compreender que tudo que vai ficando recorrente são avisos. São mensagens de você precisa olhar para algo. E muitas vezes, o que que acontece? Eu só vou ao médico quando eu estou numa crise de enxaqueca que eu não consigo mais com o medicamento que eu estou tolando. E o que que é cabeça? Pensamento. Então, aqui eu tenho que olhar para o quanto essa pessoa, ela foi castrada dentro desses pensamentos, né? Dentro da própria infância, da adolescência. E o quanto que essa pessoa tem pensamentos rígidos, a enxaqueca. Isso é bem interessante. A gente vai pontuar aqui as questões das somatizações. Mas hoje, eu só quero fazer só uma abordagem que eu acho pertinente, Cláudio, que você falou. E é uma percepção minha também. Nós, na medicina tradicional, a gente vem... As subespecializações estão ficando tão específicas que realmente tem especialista em dedo. Mas a gente está esquecendo que a gente é um organismo inteiro e complexo. Então, quando tem uma dor no dedo, eu quero ir no especialista em dedo. Mas eu esqueço que esse dedo está dentro de um contexto, de um corpo. E às vezes é o que a Cláudia está falando. Às vezes não, né? Como a Cláudia está falando. Isso é algo no seu corpo inteiro que não está funcionando e que seu dedinho está te avisando. Então, primeiro, a gente precisa ter um olhar para esse corpo inteiro. Para depois, se for pontual, você vai pontualmente naquele especialista que vai resolver o seu problema. A gente faz isso para o corpo. Mas a gente esquece de fazer para a cabeça, né? Para a nossa alma, para a nossa espiritualidade. Então, olhar-se de uma forma mais integral. Em todos os aspectos. E por isso, galera, vamos se inscrever no canal. Vamos curtir e vamos compartilhar essas informações. Até que a gente falou sobre as somatizações. Aguarde que a gente vai fazer mais. Cláudia, muito obrigada. Grato a você sempre.